A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? A carta para o Rafa está pronta Quando o seu Beto tiver alguém para levar ela em terra A um lugar que tenha correio Continua achando que tu devias esperar, Isabel Esperar o quê? Que ele descreva Se ele é realmente o homem da fotografia, saberá explicar Mas eu não tenho dúvida, é ele E tu acha que ele pode te explicar alguma coisa? Eu aqui, pensando que ele está sofrendo, passando necessidade E ele está lá no São Paulo, bem vestido, se mostrando com aquela desavergonhada Espera aí, não conheces a moça e já estás insinuando que... Eu preciso conhecer, é uma artista de cinema E daí? Tu sabes o que é cinema? Garanto que nunca assististe uma fita Não, nunca Mas para mim, falou artista, é o mesmo que dizer sem vergonha O Luiz é um artista Pois então? Ele não pinta só a mulher pelada? Ao que sabemos apenas um sobre a lenda desta terra Mas desenhou teu retrato, pintou a carinha do Robertinho Fez o retrato da Cris E esculpiu a Nossa Senhora para tua mãe, aquela que o padre benzeu Isso não tem nada a ver com esse caso Ah, não, né? Não Vá lá aqui, que o Luiz é artista e é maluco Mas o Rafa... Ele não fez nada de condenável, pelo menos que se saiba Ah, está se divertindo com aquela... Diverte-se com a dona e depois me fala de amor? Ele é solteiro, nem noivo está Ou pensas que o Beto também não andou fazendo das suas antes de nos casarmos? O Beto foi? Espera aí, não diga isso, Jurema Foi tu mesmo que falou? Eu? Quando a mala veio buscar a farinha, tu brigou com o tio Beto E disse que não era a farinha que ela queria? Tio Beto O que é que eu tenho, cabertinho? Não, 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 não é nada não, Beto A Jurema é que está sempre de antenas ligadas Escutando prosa e mistura as estações Olha, por que não vais pedir a Tia Ninho um pedaço de bolo, hein, Jurema? Eu pedi Ela disse que só vai cortar o bolo quando o tio Luiz vier visitar a gente? Pois diga a ela que eu mandei cortar e te dar um pedaço Que bom! Tia Ninho! Tia Ninho! O que é que aconteceu, mulher? Por que a Isabel está com essa cara de quem chorou? É esta revista que me trouxeste pela manhã Veja, veja, seu Beto Tem esse retrato aí Não estou vendo, é um pedaço de mulher Não, não é só um pedaço ordinário que aparece de corpo inteiro Ela está mostrando o moço Ah, sei Carro de sorte, né? Deve ter muito dinheiro, um carro de luxo Não é nada disso, Beto Isabel está achando que seja o Rafa Parece muito com ele, mas não pode ser, não Não pode ser por quê, seu Beto? Pra jantar num restaurante como esse O Rafa teria que gastar o que ganha o mês inteirinho trabalhando É justamente o que eu tentava explicar a Isabel E a Tolínia já escreveu uma carta de zancando, coitado Coitado, Rafa Um filhinho de papai rico se divertindo e ele pagando uma culpa que não tem Não acha mesmo que não pode ser? Mas é claro que não, essa menina Como vai, seu Chico? Ah, vou indo como Deus quer E tu, companheiro? É melhor do que mereço Quer com uma de Zé, fã? Lá lá, torrando um pouco de farinha Onde tu está indo? Eu vou até o barracão do Beto entregar a borracha Ah, ontem passasse por aqui eu pensei que tivesse ido entregar as pelas Embora fosse sexta-feira Não, não, não Ontem eu fui ver o Mildim Dar uma notícia pra ele Notícia boa? O Mildim está viúvo Então a mulher dele Devia estar morando em São Paulo O Rafa me telegrafou dando a notícia e pediu pra avisar o Mildim Ah, que coisa, né Escuta aqui, Luiz Se tu me esperar um pouco, podemos ir junto Que também eu tenho que entregar a borracha Tu levas muita carga, hein? Não, não, senhor Ah, tá bom Então espera um pouco Eu vou avisar, Zé Ui, Rafa Que acaso feliz te encontrar aqui Não foi acaso não, dona Andréia Eu vim na esperança de ver a senhora antes que fosse pra casa Eu preciso me desabafar com alguém De que se trata? A senhora tinha razão quando falou que fiz mal entrar naquele restaurante com a Esther Que algum diretor viu a foto? Eu acho que não, né? Os diretores não me conhecem, mas a Isabel viu, né? Estava visitando a dona De Lourdes e o seu Beto levou a revista pra mulher Aí a Isabel me escreveu Querendo saber se era você realmente o homem fotografado junto da Esther Que nada, dona Andréia A bichinha não perde tempo Me escreveu uma carta desaforada Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Eu vou querer um sorvete de coco E você, Rafa? É só um cafezinho Moço, um sorvete de coco e um cafezinho Agora diga-me Isabel escreveu uma carta desaforada antes mesmo de ter certeza se era você na fotografia, é? Ó, tá aqui Leia, por favor O que achou da carta, hein, dona Andréia? É, tem muitos erros de ortografia Mas a pequena sabe como dar o seu recado Mas esse é bom, Rafa Bom? Me insultando desse jeito? Demonstra ter ciúmes Fala que chorou É sinal que gosta de você É, mas diz que não quer mais saber de mim Foi a primeira reação dela Por certo, quando ler a carta que você lhe mandou Explicando tudo Acha que ela vai acreditar em mim? Acreditará, sim Eu escrevi a Delourdes Contando como a pobre Rosa morreu E falei da ingratidão da companheira dos dias difíceis Eu conto até que para dar a notícia Marcou encontro no restaurante onde foi se exibir Então a Isabel terá que acreditar em mim E irá lhe escrever pedindo desculpas Você verá Bom, agora eu preciso ir Leu a carta da Andréia, Isabel? Sim, a já li Mas é, o Rafa ajudando uma companheira de dias difíceis Sendo caridoso e tua Imaginar que ele... Será mesmo verdade da Andréia que tudo aconteceu assim como ela diz na carta? Mas que interesse poderia ter Andréia em defender o Rafa? Ué, quem sabe se ele pediu para ela Ora, Isabel, leste como Andréia elogia o rapaz Fala que é muito esforçado, com bastante orgulho Que muitas vezes ela percebe que ele está sem jantar Não consegue fazer com que ele aceite um convite Mas ele aceitou dinheiro emprestado da Andréia Ela fez com que ele aceitasse Afinal, ela teve pena de ver o moço naquele frio com uma camisa fina sobre o peito E também conta como ele já pagou até o último níquel Não quis aceitar a favor da Andréia Mas essa tal de Esté Se for um companheiro tanto tempo, né? Pelo que sabemos, a Esté é criatura ambiciosa, sem escrúpulos E que se agarra a qualquer oportunidade para subir na vida E o Rafa nada poderá lhe dar Será que ele não teve nada com ela, nem nos tempos da miséria? Bom, e daí? O Beto, quando veio pra cá, ele estaria apaixonado por uma cearense Ah, é? E não acredito que até nos casarmos tenha vivido como um santo, não é? E tu não ligou, não? Eu não nego que eu senti ciúmes quando soube que a antiga namorada botou o nome dele no filho Mas ele está aqui comigo E ela longe E agora, Dilute, o que é que eu faço? Eu já escrevi uma carta mal criada pra ele Será que ele vai me perdoar? Claro que perdoa se gosta de ti O que deves fazer é escrever imediatamente uma outra carta pra ele pedindo desculpas Tem razão É o que eu vou fazer O Rafa, como foi isso? Estava chocado Não se assuste, não Isso não é nada, não, dona André Acho que nem, nem devia subir, né? Ter vindo lhe falar Mas eu, eu estava com pressa de contar pra senhora que recebi carta de Isabel Ah E a carta que a senhora escreveu pra dona Adelúrio tirou, tirou todas as dúvidas Então, eu fico contente em saber Mas onde é que foi? Como foi que se machucou? Será que a minha cara... Ô, que role-se no espelho Veja esse olho roxo Esse corte no canto da boca Se eu soubesse que eu estava assim, eu... Eu tinha voltado sem lhe falar Desculpe se eu assustei a senhora, né? Não, escuta É melhor sentar Sente Eu vou buscar um copo d'água com açúcar pra você Nada disso, dona André Eu ia me sentir como uma mocinha nervosa Você me parece nervoso Você está branco, ela está tremendo É de raiva, de raiva Agora, uma... Uma bebida forte, eu... Eu aceitaria Eu vou ver Aqui está, aqui está Beba Muito obrigado Muito bem Agora eu creio que já poderá me contar o que aconteceu Bom, mas é melhor eu começar do princípio Como a senhora já sabe, eu recebi o décimo terceiro na semana passada Eu sei, recebeu o ordenado em dobro Pois é Paguei o que devia, né? Aí sobrou algum dinheirinho Aí eu tive vontade de comprar uma bobagemzinha qualquer pra senhora Pra mim? É, pra senhora Eu achei que devia lhe desejar um feliz natal e não quis vir de mãos abanando Ah, mas não devia ter feito isso Você gastando dinheiro Ah, não era nada caro, não era nada caro Só uma caixinha de doces, né? Olha, só o fato de ter se lembrado de vir me cumprimentar Isso já me deixa tão alegre Ah, escuta, é aquele embrulhinho? Era Era, sabe que Que acho que agora tá todo amassado É melhor jogar no lixo Nada disso, quer Vamos ver Oh, meu Deus Mas como foi possível amassar tanto assim, Rafa? Ônibus com excesso de passageiros Num aperto Mas ainda sobrou alguma coisa A senhora vai comer isso? Claro, se você trouxe pra mim, isso eu gosto Mas, mas amassado assim como ficou, mesmo assim, a senhora? Não estão bonitos É lógico Mas continuam gostosos Eu sou gulosa, sabe? Experimente Ah, não, muito obrigado Doce com bebida não... não dá certo Então sirva-se de outra dose Está vendo onde é que está a garrafa? Vai lá Muito obrigado, hein, dona André Mas olha Você ainda não me contou o que houve, hein? Fui assaltado Assaltado? Sim, senhora Imagina, senhora, que eu saltei do ônibus muito contente, né? Em paz com o mundo, com tudo E vinha vindo pra cá Quando um rapazinho se emparelhou comigo com o canivete aberto Que horror Aí começou a dizer que se eu ficasse bonzinho, não ia me machucar Não acabou de falar Aí eu dei um soco na cara dele Que ele se estirou na calçada Aí um outro me segurou pelas costas, né? Pisei no braço do que tinha caído e chutei o canivete pro meio da rua Não pediu ajuda? Oito horas da noite e tanto movimento É, eu gritava que estava sendo assaltado E todos passavam depressa, quase correndo Fui derrubado e ninguém pra me ajudar, dona Andréia Só então o senhor de cabeça branca Chegou, né? E com a bengala foi esbordoando os rapazes Aí eles fugiram Mas não conseguiram tirar a caixinha de doces É, deviam ser menores marginais Os trombadinhas, como são chamados E são tantos os assaltos Tantas mortes Que o povo tem medo de se envolver Ah, eu tenho lido, sim, senhora Em cada 20 minutos alguém é assaltado Mas felizmente não feriram você gravemente E nada levaram, não é? Como não? Levaram o meu relógio, dona Andréia E eu ainda estou pagando as prestações Ah Vou ter que pagar o relógio Que aqueles dois safados vão vender por qualquer dinheiro E o dinheiro que você devia ter? Levaram também? Tenho até vergonha de contar, dona A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel 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 Uma novela original de Amaral Gurgel